Olá pessoal, tudo bom? Pessoal, eu estou aqui hoje para esclarecer uma dúvida que muitas pessoas fazem. Talvez essa dúvida venha de um conjunto muito grande de informações que as pessoas têm, Facebook, WhatsApp, Telegram, YouTube, enfim. Existe uma infinidade realmente muito grande de informações sobre engenharia social e talvez as pessoas não tenham aquele certo discernimento entre uma informação e outra e confundem com aquilo que realmente ele quer saber. Porque quando fala em engenharia social, pelo menos essas pessoas que não têm um conhecimento muito avançado e eles fazem parte de grupos de hackers, pentestes, essas coisas, eles sempre pensam, sempre voltam à ideia deles para isso, engenharia social sendo aplicada no universo hacker. E isso termina fechando muito a cabeça dessas pessoas, o conhecimento dessas pessoas e te fecha para o mundo, certo? Quando você for pensar agora, de hoje por diante, em engenharia social, não se prenda a hacker, não se prenda a isso, é muito pequeno, certo? Se prenda a outros detalhes que vão te levar para outros detalhes e você vai montar o seu conhecimento em cima disso, certo? Engenharia social é bem mais, engenharia social é uma coisa incrível de você aprender e você pode utilizar em qualquer lugar, em qualquer coisa, certo? Essa imagem aqui eu achei bem interessante, uma pessoa utilizando um computador servindo de ventrílogo para outra pessoa, né? Essa pessoa aqui está controlando essa. Então essa pessoa aqui, ele montou alguma verdade, ele deu riquezas de detalhes suficientes nessa verdade para que essa pessoa fizesse o que ele quer, né? Então bora para frente. Eu vou ler aqui esse texto para vocês. Eu não vou ler isso aqui tudo não, pessoal, porque eu fiz isso aqui, eu vou deixar disponível, vocês vão ler. Mas algumas partes aqui a gente vai dar uma passada, certo? Engenharia social é termo utilizado para descrever um método de ataque onde alguém faz uso da persuasão, muitas vezes abusando da ingenuidade ou confiança do usuário para obter informações que podem ser utilizadas para ter acesso não autorizado a computadores ou informações. Vamos de novo. Engenharia social é um termo utilizado para descrever um método de ataque. Sim. Como assim método de ataque? Pessoal, vamos trazer agora para esse universo hacker de Pentest, certo? A principal vulnerabilidade em qualquer computador não é o sistema operacional, não é o hardware. A principal vulnerabilidade em qualquer computador é o usuário. Ele é a principal vulnerabilidade, certo? Se você tem um usuário que tem, mesmo que ele não tenha conhecimentos profundos em informática, mas se você tem um usuário que ele é esperto, que ele é eficaz, que ele procura saber, que ele tem curiosidade, que ele estuda aquilo que ele necessita para o trabalho dele, se ele é uma pessoa ativa dentro daquilo, se ele tem conhecimento, se ele amplia a visão dele para métodos de ataque, porque hoje, por mais que você não tenha conhecimento em informática, mas você é obrigado a conhecer sobre métodos de ataque, não todos, mas alguns, principalmente o que envolve o trabalho que você está fazendo, certo? Principalmente se você é um gerente, se você é um encarregado de alguma coisa, então você precisa conhecer, certo? Até porque o foco do hacker é quem tem dinheiro e quem não tem conhecimento, certo? Então você precisa conhecer para o seu próprio bem, para o seu próprio bem. Vamos lá. Vou ler novamente. Engenharia social é termo utilizado para descrever o método de ataque. Levando em consideração que a maior vulnerabilidade do sistema operacional do computador como um todo é o usuário, levando em consideração que a maior vulnerabilidade desse... Então, pessoal, levando em consideração que a maior vulnerabilidade de um computador é o usuário, você precisa atacar o usuário, você precisa fazer com que o usuário acredite na sua verdade, na sua riqueza de detalhes da sua verdade, e ele venha a cair naquela sua engenharia social que você elaborou. Então você não vai atacar o computador. Primeiro você vai atacar quem utiliza o computador, porque é ele que vai acessar, é ele que vai executar, é ele que vai elaborar o procedimento que vai te dar acesso, beleza? Onde alguém faz uso da persuasão, foi isso que eu acabei de falar, ele vai convencer o usuário a fazer exatamente aquilo que ele quer, certo? Muitas vezes abusando da ingenuidade ou confiança do usuário. É onde vem aquela parte do despreparo. Hoje em dia nós temos pessoas que gerenciam e são acomodadas na função. Então eles terminam não buscando conhecimento, eles terminam não avançando dentro da função deles, e param ali. Então essa pessoa é a pessoa ideal para um ataque de engenharia social. Porque qualquer verdade, nem precisa ser bem montada. Qualquer verdade para ele que fuja daquele conhecimento simples, daquele conhecimento pequeno, daquele conhecimento pobre que ele tem e que ele faz questão de ter, ele vai ser uma vítima promissora, né? Então aquela pessoa é uma pessoa ingênua. Por mais conhecimento que ele tenha no departamento dele, mas sobre aquela forma que vai prejudicar, ele desconhece. Vamos lá. Para obter informações que podem ser utilizadas para ter acesso, para ter acesso não autorizado a computadores ou informações, certo? Por que há computadores ou informações? Você pode utilizar a engenharia social para obter acesso em uma máquina, em um computador. Você pode usar a engenharia social para obter informações da pessoa, dados, papéis mesmo, coisa que nunca passou pelo computador, sem utilizar e-mail, nada. Por exemplo, alguém que chega na tua porta, te joga uma informação e diz que, sei lá, trabalha em algum órgão da prefeitura da tua cidade e diz que você está devendo isso, isso e isso. Ele utiliza de persuasão, ele utiliza de uma riqueza de detalhes na mentira dele, ou melhor, ele utiliza de uma riqueza de detalhes na verdade que ele montou e ele vai te convencer de passar os teus dados pessoais, de passar informações pessoais, porque ele está se passando por um funcionário da prefeitura. E você, pelo fato de não ter um conhecimento adequado, e pelo fato dele estar utilizando de informações que você, às vezes, nem sabia que tinha disponibilizado na internet, ou que algum site disponibilizava essa informação sua, você vai cair naquilo, certo? Está aqui outro texto. Esse tipo de estratégia é vantajosa para os criminosos, pois é mais fácil convencer pessoas a cederem seus dados do que ter o trabalho de hackeá-los. Veja bem, olha o tanto que isso vai expandir a sua cabeça. Vou ler novamente, porque essa frase aqui é incrível. Esse tipo de estratégia é vantajosa para os criminosos. Esse tipo de estratégia é vantajosa para os criminosos, pois é mais fácil convencer pessoas a cederem os seus dados do que ter o trabalho de hackeá-las. Então, veja bem, é tão mais além, enquanto pessoas estão se prendendo nesse universo hack, que eu costumo dizer, pessoal, frase de um professor meu, professor Jorge Costa, ele diz que a informática, a tecnologia como um todo, é um meio para todas as outras áreas. Então, nós somos o complemento para todas as outras áreas. Todas as outras áreas precisam da computação, certo? Então, não prenda a cabeça, não prenda o seu conhecimento nisso. Não prenda o seu conhecimento apenas nisso, certo? Expande isso aí. Pega a engenharia social, procura compreender outros termos que ela abrange, procura compreender outras coisas que envolvem a engenharia social, certo? E depois que você compreender de fato o que é isso, aí você volta para o ramo do conhecimento que você quer ter, ou que você quer entrar, ou que você já tem e quer ampliar, certo? Mas não se prende apenas nisso. Hacker, isso é muito pequeno, isso é muito pouco, é muito pobre, certo? Amplia o teu conhecimento nisso aí. Eu vou ler novamente porque essa frase valeu a pena. Esse tipo de estratégia é vantajosa para os criminosos, pois é mais fácil convencer pessoas a cederem seus dados do que ter o trabalho de hackeá-las. Além disso, golpes que utilizam a técnica de engenharia social, como os phishing via WhatsApp, ainda possuem a capacidade de viralizar. Veja, ainda possuem a capacidade de viralizar, o que permite que muitos outros usuários sejam impactados. Então, você elabora uma coisa, às vezes para um grupo de 20 pessoas, e aquilo se multiplica a ponto de chegar a milhões de pessoas. Hoje em dia, tudo que está na internet corre muito rápido e demora muito tempo para se acabar. Então, vejam aqui a imensidão da engenharia social. Conheça seis das técnicas de engenharia social muito eficazes. Não vou ler tudo, é muita coisa, não vou ler, não é meu objetivo aqui, vou deixar o slide para vocês darem uma lida. Mas vamos refletir nessa imagem aqui. Aqui nós temos uma pessoa controlando uma outra pessoa, um usuário na frente do computador. Vamos ter esse objeto aqui, que está controlando esse usuário, como uma verdade construída. Para ele poder ter ação, para ele poder ter efeito nesse usuário, essa verdade aqui, ela precisou ser muito bem montada. Ela precisou ser muito bem estruturada. Porque a diferença da mentira para a verdade é justamente a riqueza de detalhes. É justamente você não se perder ao longo da conversa. Então, essa mentira, essa verdade, ou melhor, essa verdade foi muito bem construída, ela foi muito bem fundamentada, certo? E essa pessoa, a partir disso, está sob o controle de outra pessoa, beleza? Técnica 1, ativação de macros. Depois vocês dêem uma lida. Essa aqui é bem interessante. Técnica 2, sextorção. Em ataques chamados catpishing, cybercriminosos posam como amantes em potencial para atrair vítimas, para compartilhar vídeos, comprometedores e fotos e depois chantageá-las. Esse é um tipo de engenharia social. Por afinidade. A engenharia social por afinidade conta com atacantes formando um vínculo com o alvo com base em um interesse comum ou de alguma forma que eles se identifiquem uns com os outros. Certo? Então, esse é por afinidade. Falso recrutador. Com tanto headhunters procurando candidatos a emprego, ninguém suspeita quando um falso recrutador vem inflar o ego de um funcionário e oferecer posições sedutoras só para obter informações. Então, aqui é um outro método de gerência social muito utilizado e muito eficaz. Cinco. Estagiário mais velho. Um agressor posando, como um estagiário mais velho, tem o conhecimento e a experiência necessários para cometer espionagem industrial, sabendo o que perguntas fazer e onde e como encontrar informações confidenciais. Certo? Então, essa é a técnica estagiário mais velho. Técnica seis. Boots. Os robôs maliciosos são frequentemente responsáveis por ataques de engenharia social altamente sofisticados e prejudiciais. Certo? Depois vocês vão dar uma lida nisso aí. E aqui, pessoal, eu estou deixando aqui para vocês uma dica de filme. Está a sinopse dele aqui. O filme é sobre Frank Abner Jr. Que foi estrelado aqui, que foi representado por Leonardo DiCaprio. Pessoal, esse cara aqui, eu acho que ele foi o gênio da engenharia social. Esse cara aqui, ele foi... Está aqui. O mestre na arte do disfarce. Certo? O mestre na arte do disfarce. Porque a engenharia social é isso. É você, como eu venho falando, é você construir uma verdade, fundamentar a tua verdade e fazer com que as pessoas se envolvam nessa verdade por causa das riquezas de detalhes. Depois que tudo isso acontece, você se tornou um mestre no disfarce. Você se disfarçou daquilo. Você se passou pelo autor daquela verdade que foi construída. Certo? E isso é engenharia social. Comprem esse vídeo. Comprem esse vídeo e assistam ele. O nome do filme é Prenda-me, se for capaz. E vocês vão ver o que esse cara fez com 18 anos de idade. 18 anos de idade. Esse guerreiro aqui, ele enganou muita gente. Aqui na sinopse, se você estiver lendo aí, você vai ver FBI. Você, o cara, ele foi, certo? Ele foi um gênio, esse rapaz aí. Infelizmente, usou para o mal, né? Mas ele conseguia tudo que ele queria. Ele se passava por quem ele queria, qualquer área que ele queria. Ele tinha uma facilidade muito grande de convencer as pessoas a fazer aquilo que ele queria. Certo? E eu acredito que quando vocês assistirem esse filme, tudo que eu falei aqui vai ser fundamentado melhor. Vocês vão conseguir entender melhor o que eu estou dizendo, o que eu estou passando para vocês. Certo? Então é isso, pessoal. Engenharia social é isso. Não se prendam. Esse universo hack é muito pobre. Certo? Ainda mais se você não tiver quase conhecimento nenhum sobre ele. Então, o universo hack, como eu falei, ele é um meio para todos os outros universos. Tudo precisa da tecnologia. Então, ramifique. vá para essas ramificações da tecnologia. Certo? Aprenda outras coisas. Expande o teu conhecimento. Certo? Não se prende só nisso, não. Vai mais para frente. Vai além. Não volta a tua cabeça só para ah, como é que hackeia o Facebook? Bicho, pelo amor de Deus. Vamos pesquisar. Vamos, vamos, certo? Vamos, vamos mais além porque só essas perguntas aí como é que hackeia o Facebook sem link pelo celular nossa. Tá? Então, vamos lá. Vamos, vamos buscar o conhecimento. Vamos, vamos estudar. Vamos aprofundar. Sai desse universo pequeno aí que vocês estão e vai para frente. Então, é isso, pessoal. O meu canal aqui, ó. AXR6. O link do canal. Esse aqui é meu Instagram. Esse aqui é o o link do Facebook do AXR6. Beleza? Tá aqui o link. E quem gostou se inscreve, curte. Certo? E o tema hoje foi engenharia social. Espero ter ajudado vocês. Falou! E aí E aí E aí